Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que ele ou ela pretende fazer em relação a você, gente? Vamos descobrir o que ele ou ela pretende fazer em relação a você? Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Bom, faça a sua escolha, mentaliza a sua situação, tá gente? Vou fazer os três montinhos aqui, e juntos vamos descobrir o que ele ou ela pretende fazer. Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá? Lembrando que pra quem não pode pagar uma consulta, eu fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, gente? Tem gente cobrando resposta na hora, na hora que faz o depósito. Em nenhum momento eu falei isso, tá, gente? Você vai fazer o seu depósito, eu respondo no mesmo dia, porém, no final do dia, tá bom? Então, se você quer exigir, você paga uma consulta completa e marca o seu horário. Fica a dica, porque infelizmente tem muita gente com falta de educação também aí, né? Por isso que as pessoas têm a vida enrolada e não sabem por que que está passando pelaquela situação. É porque não tem educação, não tem respeito pelas pessoas que convivem, tá bom, gente? Fica a dica, canal Enigma do Oriente. Bom, quero agradecer a todo mundo que compartilha esse vídeo, faz desse canal um canal de sucesso, de luz, um canal que vem ajudando muitas pessoas, tá bom? Mas, como nada é perfeito, tem sempre algumas pessoas aí que estão com a vida bem complicada e querem atrapalhar o trabalho dos outros. Mas, o canal é um canal que veio com um propósito que não é uma pessoa que vai estragar, entendeu? O propósito do canal, ok? Gratidão a todo mundo da família Enigma do Oriente. Bom, opção 3, a pedrinha azul, opção 2, a pedrinha marrom, opção 1, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza, eu vou dar segmento para o vídeo não ficar cumprido. Opção 1, a pedrinha branca. O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Mentaliza a pessoa que você tem um sentimento, que você gosta, e vamos juntos desvendar, saber o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Aqui, para quem escolheu a opção número 1, vocês terminaram com essa pessoa, houve um rompimento, tá? Houve brigas, confusões, fofoca, e realmente foi cortada essa pessoa da sua vida. Veja o que essa pessoa, ela vai fazer, ela vai tentar consertar as coisas. Ela vai tentar, sim, resolver todos esses problemas que estão acontecendo. Vai vir na sua direção, trazendo uma grande transformação, uma mudança, aonde você realmente vai ficar muito alegre, muito feliz, com a grande virada que essa pessoa vai proporcionar em relação a vocês aí. Houve um término, houve uma separação, um afastamento, um corte, onde essa pessoa está mal e você também está mal. E movido pelo sentimento que ela tem por você, ela vai trazer uma transformação que vai te deixar muito feliz. Essa pessoa tem sentimentos por você, ela está realmente querendo trazer uma grande virada nos seus caminhos, e ela sabe o que ela quer para a vida dela. Está com bastante certeza, tá, gente? Vamos ver a mensagem do universo, para você que escolheu aqui a opção número 1? Qual a mensagem do universo em relação a essa pessoa? Não há atração ou química suficiente para manter este relacionamento, entendeu? Este relacionamento acabou por causa disso. Então, essa pessoa volta atrás de você e volta de uma maneira diferente, de uma maneira mais equilibrada. Por isso que eu falei que ela está no racional e está sabendo mais o que quer. Provavelmente vocês terminaram por falta de química ou por falta de valorização. E essa pessoa percebendo isso nesse momento de distanciamento, que geralmente só se dá valor quando perde, essa pessoa volta para você para tentar conquistar o seu amor. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp para consulta particular é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade amarrações amorosas, tá? E para você que não tem como pagar uma consulta particular, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, gente? Basta você fazer o depósito e não necessita marcar horário, tá bom? Você vai mandar 5 perguntas e vai ser respondido via gravação de áudio pelo WhatsApp. No final do dia, tá ok? Opção 2, pedrinha marrom. Para quem escolheu a pedrinha marrom, o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Mentaliza essa pessoa que você gosta, vamos desvendar essa pessoa, essa situação de vocês. Camar o Enigma do Oriente. Bom, para você que fez a sua escolha aqui, essa pessoa e você passaram por um desgaste, passaram por uma energia muito desagradável aí. Vocês estão afastados para a maioria das pessoas, sendo que ela vai te mandar uma mensagem, tá? Essa pessoa vai tentar equilibrar as coisas. Essa pessoa está no seu caminho, ela vem até você, porque tem amor, tem desejo sexual. A pessoa te acha uma pessoa muito leal, uma pessoa que faz bem a ela. Eu vejo uma grande mudança para quem não está juntos. vocês vão voltar, sim, a permanecer juntos um do outro, e vai ter encontro entre vocês aí. Um encontro onde vocês vão sentar e conversar para poder tentar chegar a uma solução desse pequeno probleminha que teve aí, entendeu? Aonde vocês vão se acertando. Aqui, gente, são tiragens rápidas e objetivas. Vamos ver o recado do universo aqui para a opção número 2. Qual é o recadinho do universo? Já que vai haver conversa, vai haver encontro entre vocês. Esta situação envolve casamento. Olha só, gente. Vocês vão conversar, e vocês vão, sim, tá? Conversar alguma coisa que realmente vocês vão firmar uma aliança. namoro, noivado, casamento, morar junto. Vai ser um reinício para essa situação de vocês aí. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas. Participe você também da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok? Bom, opção 3, a pedrinha azul. O que ele ou ela pretende fazer em relação a você? Mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Mentaliza e vamos descobrir qual é a pretensão dessa pessoa em relação a você. O que ela pretende? Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3. Se a pessoa sente saudade de você, se a pessoa deseja te encontrar, ela quer tirar essa dúvida da mente dela e da sua mente, vejo ela se movimentando com segurança, trazendo uma estabilidade para vocês, tirando esse distanciamento, que também há distanciamento aqui, há uma energia que prejudica essa relação, fofoca, brigas. Porém, essa pessoa quer mudar esse clima, essa energia aí. Vejo ela achando que você é uma pessoa leal, uma pessoa confiável, e com isso ela retornando nos seus caminhos. Já está te observando, está te vigiando, vai te mandar uma mensagem, vai se comunicar para trazer uma mudança para essa situação. Se a pessoa vai te encontrar, eu vejo ela retornando para os teus caminhos, sim, e também te fazendo alguma proposta para vocês fazerem uma viagem, passearem, conversarem, um encontro também aqui para muitas das pessoas, tá bom? Então, vamos ver qual é o recado do universo para você que escolheu a opção número 3. Recadinho do universo. Tempo longe do seu parceiro está no horizonte. Ou seja, gente, essa separação entre vocês dois está chegando ao fim. Para você que teve uma briga, se separou dessa pessoa, está distanciado, vai acabar...